Pra ele de PHG, tipo como né? Mulher vou falar, vou falar, desse jeito tu passa no mal Fica jogando a checa na minha cara, que no final tu toma Aqui no final tu toma Aqui no final tu toma E no final toma Gosa do meu pau cachorra Quem quer meu pau cachorra vai Gosa do meu pau cachorra Quem quer meu pau cachorra vai Vem cachorra vai Senta na minha m площura Vai vem cachorra vai Senta na minha m with Vem cachorra vai Senta na minha m naked Vai, vem, vem cachorra, vai, senta na minha manguinha Pra ele de PHG, tipo como, né? Ô mulher, vou falar, vou falar, desse jeito tu passa no mapa Fica jogando a checa na minha cara, que no final tu toma Pau, 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 pau Que no final tu toma Pau, 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 pau Que no final tu toma Pau, 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 pau Que no final tu toma Gosa do meu pau, cachorra Quica do meu pau, cachorra, vai Gosa do meu pau, cachorra Quica do meu pau, cachorra, vai Vem, vem cachorra, vai Senta na minha manguinha Vai, vem, vem cachorra, vai Senta na minha manguinha Gosa do meu pau, cachorra Quica do meu pau, cachorra, vai Gosa do meu pau, cachorra Quica do meu pau, cachorra, vai Vem, vem cachorra, vai Sita na minha mãe Vai, vem, vem com chão Vai, sita na minha mãe